Secretaria de Aviação Civil anuncia estudo para novo aeroporto internacional no Rio Grande do Sul. SEASA adota medidas para reduzir roubos dentro dos pavilhões de abastecimento. Reciclando o Futuro, centro de recondicionamento de computadores, promove inclusão digital e social de jovens da região metropolitana. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A Secretaria da Aviação Civil do Governo Federal vai realizar estudo técnico e financeiro sobre um novo terminal aeroportuário do Rio Grande do Sul. A decisão foi anunciada pelo ministro-chefe da pasta, Moreira Franco, que se reuniu hoje com o governador Tarso Genro. Juntos, eles visitaram o local onde deve ser construído o aeroporto internacional 20 de setembro. A área fica localizada entre os municípios de Nova Santa Rita e Portão da região metropolitana. A área onde vai ser instalado um novo aeroporto internacional foi visitada pelo governador Tarso Genro e o ministro-chefe da Secretaria da Aviação Civil, Moreira Franco. A área, que tem 2.500 hectares, está localizada no município de Santa Rita, que fica a 30 quilômetros de Porto Alegre. É um passo do meio, mas é o passo inaugural da base técnica necessária para tomar a definição que nós queremos que seja o mais breve possível. A partir de agora, devem ser feitos os estudos técnicos e financeiros da obra, que deve levar 10 anos para ficar pronta. Nós possamos ter segurança para que o projeto, tecnicamente aprovado, ele possa ser desenhado do ponto de vista de engenharia e do ponto de vista financeiro. O aeroporto deve contar com duas pistas de pouso e decolagem e dois terminais. Um de passageiros, com capacidade para 20 milhões de pessoas ano, e outro de cargas, com capacidade para 50 milhões de toneladas ano. O custo da nossa logística é muito maior. Nós precisamos aumentar a nossa possibilidade de mandar carga para o exterior através do nosso aeroporto. Além do aumento de passageiros que está se verificando a cada ano. Então, faz com que um novo aeroporto é uma coisa absolutamente necessária para o futuro do nosso estado. Inclusão digital, consciência ecológica e cidadania. Esse é o propósito do Centro de Recondicionamento de Computadores de Via Mão, inaugurado hoje pelo governo do estado. A parceria com a Rede Marista visa o reaproveitamento de material de informática descartado e a formação de mão de obra. Para alguns, a expectativa de um futuro com mais oportunidade. Trabalhar em uma empresa no futuro. Facilitar minha vida em vários tipos de emprego. Abrir portas para mim, na minha escola. Hoje em dia, estamos usando muito a tecnologia. Então, além de trazer ensino para nós, podemos levar também para os outros. Eu já fui aluno. Essa oportunidade que está sendo aberta hoje para os jovens, me abriu portas a hoje a dar aula, a ter uma vida digna, ter um bom emprego, no caso, né? A poder estar cursando uma graduação e tudo mais. Para outros, uma mudança de vida, mesmo na maturidade. Quase 70 anos, minha filha, muita coisa que eu não sabia nem manusear, nada, nada, computador. Para mim foi maravilhoso. Uma lição nova. Para minha cabeça, para tudo. Capacitar e incluir pessoas no mundo digital é o objetivo do Centro de Recondicionamento de Computadores, inaugurado hoje pelo governo do estado, em parceria com a Rede Marista e patrocinado pelo Banrisul. Em 2013, mais de mil jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social receberão a capacitação básica e informática nesses dois ônibus que vão até os bairros diariamente durante um mês e meio levar o curso. No final das aulas, os 60 alunos que tiverem o melhor aproveitamento vão para um segundo módulo. Depois da primeira etapa, os alunos ingressam num curso bem mais aprofundado, que dura quatro meses e meio, onde eles aprendem sobre rede, instalações e a montagem e desmontagem de computadores. Esses jovens vão aprender a mexer na máquina, nos componentes da máquina e vão aprender a trabalhar com a indústria criativa. Vão ser incluídos socialmente pelas lições que eles vão ter de como fazer um blog, como fazer um site, como organizar as notícias na internet. Enfim, eles saem daqui com uma profissão e isso é que é importante para nós. É uma oportunidade muito grande, nossos jovens, nossos adolescentes, vir para os ônibus, fazer a primeira etapa nos cursos nos ônibus, lá no seu bairro, próximo da sua casa e, posteriormente, vir para o centro, fazer o complementar com mais dois cursos, inclusive com inglês, para assim sair formado, preparado para o mercado de trabalho. Além da geração de emprego, renda e a inclusão digital e social, a atividade inovadora também desperta a consciência ecológica, já que os computadores que vêm dos órgãos públicos estaduais são reaproveitados e os resíduos que sobram têm destino sustentável. Secretários do Meio Ambiente das Capitais Brasileiras estão reunidos em Porto Alegre para trocar experiências e discutir um tema que afeta a vida de todos os seus habitantes, as mudanças climáticas. O segundo encontro de secretários de meio ambiente das capitais brasileiras reúne especialistas e autoridades na capital. O objetivo é fortalecer uma rede de troca de informações e experiências nos municípios sobre o tema, entre os assuntos abordados, as mudanças climáticas e o efeito estufa. A grande maioria dessas cidades são sedes na Copa do Mundo, sub-sedes da Copa do Mundo, e estão se deparando com grandes obras nas suas cidades e, às vezes, essas obras pudendo gerar um passivo ambiental muito grande. Então, aqui, sequer pela experiência do Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, essas maiores cidades, que nós possamos também instrumentalizar, que nós possamos ajudar essas cidades novas que estão com uma estrutura ambiental bem menor. Ao final do encontro de hoje, os gestores municipais irão firmar a Carta de Porto Alegre pela governança nas cidades sustentáveis, reiterando a Carta do Rio pela sustentabilidade, assinada no ano passado por 21 representantes das capitais brasileiras. O trabalho de aproximação entre os secretários do meio ambiente começou por iniciativa do responsável pela pasta no Rio de Janeiro. Nós esperamos sairmos já com uma organização dessas 27 capitais com coordenação de trabalho, com efetividade de troca de experiências. Nós vamos ter condições de, além da articulação, sair com pactos. Mais de um milhão de pessoas já foram imunizadas contra a gripe no Rio Grande do Sul. O número representa mais de 50% do público-alvo previsto. E quem faz parte dos grupos de risco deve ficar atento, pois a campanha nacional de vacinação termina nesta sexta-feira. Em Porto Alegre, a mobilização por parte da Secretaria Municipal de Saúde é intensa para atingir a meta de vacinar 80% dos grupos de risco. A atenção especial é com os idosos. Segundo dados do DataSus, foram vacinadas até agora mais de 136 mil pessoas na capital gaúcha, o que representa pouco mais de 40% do previsto. Desses, os idosos lideram com 50% de imunização. Segundo o Ministério da Saúde, o estoque este ano é suficiente e não vão faltar vacinas. O Brasil tem garantia da produção da sua vacina. São mais de 40 milhões de doses de vacina. Para vocês terem ideia, isso significa metade de todas as vacinas aplicadas no hemisfério sul do mundo inteiro. Começa a ter a maior parte da proteção dela, o seu pico de proteção, de 10 a 15 dias depois da dose da vacina. Isso dura mais ou menos dois meses, dois meses e meio. Por isso que esse é o momento para se vacinar. O sindicato das empresas de ônibus de Porto Alegre deve entrar com recurso até o fim da semana contra a liminar que determinou a redução do preço das passagens na capital. Segundo a entidade, a decisão da justiça causa prejuízo financeiro às companhias. Veja depois do intervalo. A SEASA vai aumentar o número de vigilantes à noite e adotar outras medidas para melhorar a segurança na chamada Cidade do Abastecimento, na zona norte da capital. Os permissionários dos pavilhões vêm relatando o aumento dos furtos no local. O número de furtos vem crescendo dentro da área da companhia, principalmente nos pavilhões dos permissionários e no pavilhão para depósito e desdobramento. Conhecida como a Cidade do Abastecimento, a SEASA possui uma área de 420 mil metros quadrados. A instituição é responsável pela geração de 50 mil empregos diretos e indiretos. Circulam diariamente pelo local cerca de 15 mil pessoas. Novas medidas de segurança serão adotadas para evitar a ação dos criminosos. A direção da SEASA vai cadastrar empresas e funcionários para limitar o acesso ao local. Somente neste ano foram registrados mais de 30 furtos na central de abastecimento. Averiguando quem adentra à noite, vamos também fazer a reforma da cerca dos laterais. Vamos retirar todos os veículos que estão nas cercas laterais durante este período da noite, para que a segurança tenha visibilidade. E também fazer algumas reformas numa lateral aí, que está um pouco afetada devido às obras que aconteceram naquele entorno. E também aumentar o efetivo durante a noite, botar o mesmo número que tem de dia à noite, para auxiliar assim na fiscalização e também na própria vigilância. Os permissionários estão preocupados com o aumento dos furtos. Foi num feriado, acho que foi sexta-feira santa, isso. E entraram na madrugada e tiveram tempo para poder vasculhar todo o pavilhão aqui dentro. Entraram em várias empresas aqui. Está muito perigoso e está evoluindo a cada dia mais. Toda semana nós temos um assalto, um arrombamento, isso aí nos preocupa bastante. O Hospital Banco de Olhos ampliou o número de atendimentos à população. O aumento do número de consultas e cirurgias foi possível pela contratação de mais profissionais. Uma boa notícia para quem precisa de tratamento da visão. O Hospital Banco de Olhos aumentou em 20% a capacidade de agendamento de consultas. Desde que a medida foi implantada, em 6 de abril, o número de consultas já passou de 820 para 1.023. O crescimento é resultado da abertura de novos horários e do número de médicos. Nos 7 consultórios que passarão a funcionar em 3 turnos, manhã, tarde e à noite até as 21 horas, de segunda às sextas e pelo sábado da manhã. E estamos ampliando para o atendimento mensal de 4.090 consultas. Contamos com 32 médicos do corpo clínico, prestando esse atendimento de uma forma diuturna. Com os investimentos feitos nos últimos anos, o Hospital Banco de Olhos também aumentou consideravelmente o número de cirurgias realizadas. 46% dos atendimentos realizados na instituição são feitos pelo SUS. A casa tem como estratégia o atendimento de particulares e convênios, objetivando resultados para subsidiar assistência do Sistema Único de Saúde. No mês de fevereiro, nós fizemos uma modernização completa do centro cirúrgico, cuja capacidade mensal de mil passou para 1.400 cirurgias mês, que além da melhoria dos ambientes físicos, nós incorporamos tecnologias e nesse particular, tecnologias inéditas para o nosso Estado. A instituição responsável pelo atendimento de adolescentes infratores no regime semiaberto decidiu mudar o foco dos seus trabalhos e vai encerrar o convênio com a FASE. O Ministério Público está preocupado com a situação dos menores. No final do mês, termina o convênio da FASE com o Instituto Calábria. Isso significa que os jovens que estão na unidade de semi-liberdade em Porto Alegre ficarão sem a prestação do serviço e precisarão ser deslocados para outro local. A presidente da Fundação de Atendimento Socioeducativo estuda uma alternativa, já que os dois editais realizados até agora não obtiveram sucesso. Eu preciso resolver isso em 10 dias, até porque eu tenho seis meninos hoje na semi-liberdade que eu não sei se vão ser desligados ou não. Se eles forem desligados, tudo bem, se não forem, eu tenho esse plano B, que é exatamente colocar esses meninos nessa casa, com o atendimento dos nossos servidores, técnicos e socioeducadores. Este promotor analisa a possibilidade de entrar com uma ação na justiça, caso não seja encontrada uma solução definitiva. Se a opção administrativa foi pelo conveniamento, é algo que não importa para a execução do serviço. Na verdade, o principal responsável pela execução é a FASE. A situação da inexistência de um serviço de execução de medida de semi-liberdade é algo extremamente preocupante. É violador da lei e dos direitos dos adolescentes infratores. Pode resultar em multa, pode resultar em suspensão do programa, pode resultar em afastamento dirigente. É uma série de circunstâncias legais que são impostas a quem descumpre a norma. Veja a seguir. Rio Grande do Sul terá primeiro julgamento do movimento neonazista no Brasil. A neblina, que cobriu parte de Porto Alegre nesta manhã, prejudicou pousos e decolagens no aeroporto internacional Salgado Filho. A pista permaneceu fechada por cerca de três horas e registrou seis cancelamentos e 20 e outros 24 atrasos de voos. Vamos ver na previsão como fica o tempo neste começo de semana. Boa noite, Bruna. Boa noite. Tempo bom também em Rio Grande e no litoral sul, mínima de 17. Em Vacaria, na Serra Gaúcha, sol com poucas nuvens. Os termômetros marcam 8 graus no amanhecer. E faz sol e calor na campanha e na fronteira oeste. Máximas de 25 graus em Bagé e de 27 em Uruguaiana. A Polícia Civil comemora o desfecho positivo de mais um capítulo no combate ao movimento neonazista do Rio Grande do Sul. Passados quase oito anos de um crime, vão a júri popular quatro denunciados pela justiça por formação de quadrilha, tentativa de homicídio, corrupção de menores e discriminação racial. René Guertes é doutor em história e pesquisa o neonazismo no Rio Grande do Sul desde 2008. No livro lançado este ano, aponta que existem 32 pessoas indiciadas por envolvimento com um movimento que defende a morte de negros, judeus e homossexuais. Para ele, um fenômeno que também acontece em outros estados. A gente está ouvindo agora que tem em Minas, tem na Bahia, tem em Pernambuco, tem em todos os estados, tem, é um fenômeno que se espalha, existe em todo o Brasil. O delegado que comanda o serviço antinazismo da Polícia Civil gaúcha deixa bem claro o perfil dos suspeitos já identificados em inquéritos. Jovens de classe média que tem entre 18 e 30 anos. Eles acreditam nessa doença, eles acreditam nessa maluquice de segregação racial, eles acreditam na raça pura, eles entendem que a oxigenação social é uma coisa fundamental para que as pessoas sejam felizes, enfim, é uma doença. No dia 5 de maio de 2005, três jovens foram agredidos e esfaqueados em frente a um bar no bairro Cidade Baixa. Dos nove indiciados pela polícia, quatro vão a júri popular em junho. É a primeira vez na história da justiça brasileira que representantes do movimento neonazista estarão no banco dos réus. No dia 5 de maio era o dia que o mundo todo comemorava 60 anos do fim do holocausto. Então me parece como uma forma de demonstrar, olha, o holocausto pode ter acabado, mas nós estamos aqui presentes. Exatamente naquele dia que o mundo comemorava esses 60 anos é que eles fizeram esse ataque violento e agressivo. Porto Alegre tem aproximadamente 8 mil eleitores que podem ter o título cancelado. Para regularizar a situação, é preciso comparecer a um cartório eleitoral e pagar uma multa de R$ 3,51 para cada turno que deixou de votar. O prazo para regularizar a situação é até quinta-feira, dia 25. Maria da Graça saiu cedo de casa e às 8 da manhã já estava na fila da central de atendimento ao eleitor da capital. Ela não votou no último pleito. Eu passei praticamente o ano de 2012 fora de Porto Alegre. Eu contava que eu voltaria a tempo, mas não deu. A gente tem muitos prejuízos se não fica regularizada. Eleitores que não votaram e não justificaram a ausência nas últimas três eleições podem ter o seu título cancelado. Essa é a situação de quase 52 mil eleitores gaúchos. Apenas em Porto Alegre são cerca de 8 mil. Quem tiver o título cancelado a partir do dia 25 de abril fica sem a possibilidade de certidão de quitação, que acarreta a não possibilidade de emissão de passaporte, não também a reversão de matrícula em faculdade e outras coisas mais. O que trazer para regularizar a situação? O principal, na verdade, é cobrado uma multa para quem não votou e não justificou nas três últimas eleições. A multa por turno é R$ 3,51. Durante as obras de construção da rodovia do parque na região metropolitana, os trabalhadores encontraram uma prova da falta de consciência ambiental das pessoas. O lixo retirado do local virou uma exposição no mercado público da capital. Quem passa por essas três árvores nada convencionais montadas junto à escada rolante do mercado público, é difícil acreditar que todas essas peças foram jogadas na natureza. Aqui tu visualiza o que a gente está fazendo com a natureza, né? Então, essa arte aqui representa as árvores, porque é o que vai ficando uma árvore de lixo. Pensar antes do consumo, assim, de ver se realmente a gente precisa trocar tanta coisa, assim, se descartar tanto. Aqui são encontrados objetos bem inusitados, como esse urso, nada discreto, uma janela e até um clássico da literatura, a escrava Isaura. As árvores temáticas envolvem álcool e direção, mundo eletrônico e brinquedos. A campanha criada pelo DENIT usa uma expressão forte e que faz o visitante refletir. Que árvore você quer para o futuro? Não faça do lixo a semente. Com a construção da rodovia do parque, nós vimos, então, pela gestão ambiental, que ao redor da obra tinha muito lixo, que a população jogava. Então, como fazer com que as pessoas, chamar a atenção das pessoas para que não joguem tanto lixo, até porque é uma obra nova de estrada, que daqui a pouco esse lixo pode estar sendo jogado da própria BR-448.